Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de One Piece que já deixou de ser um bloco faz muito tempo Até porque cada dia que passa eu tô aumentando a nossa área Mas hoje eu tenho uns objetivos que são bem difíceis, galera E o primeiro objetivo de hoje é conseguir uma fruta Eu não sei se vocês lembram, mas no dia anterior eu acabei perdendo a minha fruta E isso me deixou bem magoado, inclusive Já tá nascendo vários baús aqui pelo meu mundo E também deve ter alguns baús aqui guardados Tipo esse de esmeralda e esse de prata Bom, na real meus baús estão todos muito bagunçados, galera Antes de ir atrás da minha fruta eu vou organizar aqui os meus baús E vou fazer algo que eu já deveria ter feito há muito tempo, galera Pronto, agora já tem essa área aqui E vocês devem estar se perguntando o que eu vou fazer ali naquela área Mas o que eu vou fazer, galera, é bem simples Aqui eu vou fazer tipo uma salinha de baú onde eu vou organizar meus itens, galera Até porque esses meus baús estão todos muito bagunçados, cara, olha isso Eu já não aguento mais ficar com baú assim Então eu vou tentar organizar Prontinho, galera Agora meus baús estão organizados Então eu não vou ficar me perdendo Então eu vou sair pegando esses baús aqui Porque eu preciso pegar uma fruta, né? Então eu vou sair pegando todos os baús que eu encontrar E vou aproveitar que tem muito marinheiro também E vou tentar derrotar eles, galera Eu vou tentar derrotar todos esses marinheiros aqui Pra tá pegando mais dinheiro Pronto, derrotei todos os marinheiros Vou fazer os belis acumulados E agora eu vou pegar todo o meu dinheiro, galera E vou sair comprando chave pra tá conseguindo a minha fruta Até porque eu não posso ficar sem fruta, né, galera? Vamos vir aqui com o vendedor Eu vou comprar uma chave de esmeralda Uma chave de diamante E também vou comprar uma chave de prata, galera E se sobrar, eu acho que ainda não vai sobrar Mas dá pra comprar, ó Duas dessas, eu acho Na real, é só eu vir aqui fazer mais algumas acumuladas Boa, 34 E agora eu acho que eu consigo estar comprando duas de prata, galera Vamos ver Uma, duas Consegui comprar duas Boa E agora é só abrir esses baús pra eu conseguir a minha fruta Então vamos lá Vou abrir primeiro os de prata Tá, aqui não veio nada de bom É, nada de interessante Agora eu vou abrir esse daqui Vai, espero que venha uma fruta boa, galera Vamos ver Ah, uma bomba, cara Meu Deus do céu, mano Uma bomba é horrível Nem merece que tá no baú Vamos lá, de diamante Por favor, que venha uma fruta boa Que é um baú de diamante, cara Tem que vir uma fruta boa Vamos ver Opa É, ó Loguia, pelo menos Mas é do gás Eu não acho ela muito boa, não E a minha esperança tá nesse baú aqui, galera Vamos ver Baú de esmeralda Tem que ser a fruta premiada Vai, por favor Seja premiada Ah, tá de sacanagem, galera Tá de sacanagem que é a Bunny, Bunny no Mi Bom, eu não vou contar o primeiro objetivo Eu já vou partir pro segundo E o segundo objetivo é chegar no nível 50 Bom, como tá nascendo muito bicho aqui, galera Eu vou tentar derrotar eles E vamos ver em qual nível eu consigo chegar Tá, eu tenho 17 point up Espero que eu chegue pelo menos próximo do 40 Ah, 37, tá ótimo Bom, mas por enquanto tá quase sem nenhum mob aqui no nosso apenas um bloco Então eu vou aumentar o tamanho Vou continuar quebrando pedra pra aumentar o nosso tamanho E vou esperar nascer bastante mob Porque nascendo bastante mob Eu vou tá chegando fácil no nível 50 Eita Abriu um novo terreno, galera Boa Então, vai vir mais mob pra eu chegar no nível 50 E também pode tá nascendo alguns baús pra eu tá abrindo Então eu vou tá pegando tudo aqui Beleza, eu vou sair pra farmar, galera Olha o tanto de marinheiro Eu acho que isso aqui não vai dar bom Mas vamos ativar meu haki E vamos bater em apenas um marinheiro Nossa É um tapa com haki, galera Que isso Eu não sabia que eu tava tão forte Nossa, tem até um vice-almirante aqui, cara Vou derrotar ele Já era Uh, ele chamou o Deniyushi Não nasce ninguém Por favor, cara Eu vou ter que fazer esse Deniyushi cair, rapaziada Senão ele vai me dar Trazer um problema, cara Vai, por favor Cai lá embaixo Ele vai cair, galera Ele vai cair Caiu Boa Nossa, eu fui muito otário, galera Mas eu não posso deixar esse Deniyushi, galera Porque ele simplesmente spaw no almirante Então eu vou continuar quebrando aqui Só pra... Oh, nasceu outro balão na minha frente E também tem um cartaz Meu Deus do céu, do barba negra Vou só ignorar esse cartaz E se liga como ficou bem bonitinha aqui essa parte, galera Tá bem coloridinha aqui Bom, mas eu já vou aproveitar e vou pegar esses baús aqui Que eu preciso tá conseguindo a minha fruta Agora eu vou ter que tá comprando uma chave de esmeralda E uma chave de prata Bom, galera Dessa vez aqui eu tô confiante que vai vir uma fruta boa Pra ser bem sincero Ó, eu espero que venha uma ótima fruta pra eu tá usando Vamos ver Nossa, essa daqui não é tão boa Mas esse de esmeralda aqui tá com cara de que vai vir uma fruta boa Por favor, cara Você é um baú de esmeralda, véi Vamos ver Ô, meu Deus do céu, galera Dragon Dragon É óbvio que eu vou comer Óbvio Comi a dragon, galera Comi a dragon E o nosso primeiro objetivo de conseguir uma fruta foi concluído E olha aqui, galera Nasceu um bichinho muito importante, mano Bem aqui na nossa salinha de baú Tá, espero que ele fique seguro por aqui Então deixa eu guardar aqui essas frutas E agora eu vou usar todo esse point up que eu consegui aqui, galera Espero que eu chegue próximo do nível 40 Bom, cheguei no 38 Porém, eu sei uma forma que eu posso tá passando de nível mais rápido Que no caso é derrotando esse Zoro e também esse Sandy aqui Que no Zoro de um ano vai ser um pouco difícil Vou derrotar só esse daqui E vou testar a força da dragon também É, galera, já tem a forma híbrida que me dá a força 7 Quando eu despertar essa fruta eu vou ter a forma completa dela Bom, mas eu não vou perder tempo Eu já vou tentar derrotar aqui esse Sandy Então vamos lá Spawnei o Sandy bugado E olha o dano que ele toma pra dragon Meus amigos, que que é isso? Ah, limpou o chão bem na hora, mano Mas que que é isso, mano? Olha o dano Bom, o Zoro tem que tomar cuidado pro Zoro não me derrubar com esses ataques dele, galera E ele também não pode cair, não Beleza? Zoro derrotado, boa Vamos invocar mais um Zoro aqui Nossa, olha o dano Nossa senhora, peguei tudo E ela peguei outro lado, galera Meu Deus do céu Pô, mas eu vou comprar mais cartazes aqui, galera Eu sei que eu posso tá comprando mais cartazes Com o dinheiro que sobrou E eu vou comprar mais alguns Vou comprar seis Tá, vamos continuar aqui comprando os cartazes E boa E depois de muito tempo Eu consegui derrotar todos os cartazes que eu tinha comprado E se liga, rapaziada No tanto de point up que eu tô aqui, cara Eu farmei muito Tanto que minha dragon acabou E já tá até de dia Bom, mas eu vou vir aqui E vou fazer tudo isso de point up acumulado Que deu 38 Tá, e espero que eu consiga chegar próximo do nível 50 Que é o meu objetivo 40 e 43 É, galera Eu vou ter que farmar só mais um pouquinho, cara Mil milhão de anos depois Pronto, rapaziada Meu farms acabou Eu consegui pegar esse chapéu de palha Vou tá usando ele que me dá regeneração Bom, agora vamos fazer tudo em point up acumulado Oh, deu 30, galera Bastante Eu não sei se vai ser necessário pra eu chegar no nível 50 Mas eu sei que vai deixar eu bem próximo Tipo num 48 É, galera Quase 48 Mas eu acho que derrotando aqui alguns bichos Eu tenho Jinbei, galera Eu acho que eu vou mudar de família Eu vou aproveitar que aqui eu tô com 11 caixa, galera Eu vou tá pegando tudo de esmeralda E vou trocar minha família com Jinbei Ó o pilantrinha Só esperando aqui pra me bater Mas eu vou derrotar ele Já era Agora eu vou continuar pegando minhas coisas de boa Vamos comprar esse daqui, ó, galera Trocar de família Eu consigo comprar dois desse Por favor, que venha uma família boa Vai Família de... Família de smoke Ah, não é tão legal Mas vamos mudar mais uma vez Nefertari que é pior Meu Deus É, com certeza eu tô com azar Boa, rapaziada Tô com 28 point up Vai ser impossível eu não chegar no nível 50, cara Boa, 51, galera E eu me tornei um Yoko, cara Que isso Nossa, até ganhei uma capa de Yoko aqui Essa daqui é bem mais maneira, né, galera Você não tá querendo bater no Yoko, né, cara Aí você tá... Tá de sacanagem com a minha cara, né Bom, mas mais um dos nossos objetivos foi concluído E agora só tá faltando o último E o nosso último objetivo é despertar minha raça E bom, aqui atrás tem o NPC de raça Vamos ver o quanto ele cobra pra trocar Ah, é fragmentos, galera Esses fragmentos eu tenho Calma aí, deixa eu só limpar meu Invi Vou arrumar aqui que eu vou pegar esses fragmentos Eu não sei se vocês lembram Mas no começo eu tava derrotando muito o Kaku E o Kaku dropa esses fragmentos E nesse baú aqui tem alguns fragmentos, ó Aqui tem 9, ó Aqui tem 64, cara É muito fragmento Bom, vamos ver E é 60 pra despertar a raça, galera E pra trocar a raça? Cara, eu acho que eu vou trocar a raça, hein Eu acho que eu vou pegar a raça Tritão Que, na minha opinião, é a melhor raça Então vamos virar aqui um homem-peixe Boa, virei um homem-peixe Tô tipo o Arlong Olha aqui as barbatanas atrás Tá bem da hora, galera E agora eu vou comprar o despertar a raça E vamos ver a minha raça despertada, galera Toma! Nossa senhora, virei um tubarão Tá, porém agora tô muito forte e rápido Por conta dessa raça Ih, se liga, galera Sem usar haki Vamos testar a força dessa raça Sem usar haki Ó o tanto de marinheiro Ó, vou bater Meu Deus Meu Deus, galera Olha o dano Olha isso Eu vou derrotar todos esses marinheiros Nossa, cara Eu tô derrotando todos os marinheiros Sem estar usando haki Sem estar usando o modo Só com o poder da minha raça Só até um vice-almirante Eu vou derrotar, cara Essa raça é muito bizarra de forte, mano Pô, rapaziada Eu despertei minha raça Que é bem forte Ganhei até um modo Se eu não me engano Deixa eu ver É um modo Ou ganhei até um modo Que dá força 5 Começou a chover Consegui a minha fruta Que é a dragon Que combinou dragon e peixe E é isso Tô no nível 50 E me tornei yokou No nosso mundo de apenas um bloco Estou ficando cada vez mais poderoso Eu vou derrotar todos os marinheiros Eu vou derrotar todos os marinheiros